Fala nerdzinho que assiste o seu canal Família Nerd, tudo bom? Aqui quem fala é o Kami, no vídeo de hoje a gente vai ver o Alberto Sauros, ele já tá pra sair aqui ó, isso aqui é o Dev Branch, que é onde eu dou de testa, mas os últimos testes do Benito Sauros antes de lançar, ele tá disponível aqui pra você dar uma testada, por enquanto só tem uma skin, a skin padrão, vamos conferir, o modelo já tinha saído em vários vídeos aí pela internet, o modelo tá legal, tá bonito, tá bem feito, tá parecendo bem realista, diferente do modelo do Alossauro que eu não gostei muito, o novo modelo, né, do Alossauro que eu não simpatizei com ele, é um pouco sim, é um pouquíssimo tipo, cientificamente correto, enfim, ele não, ele já parece um dinossauro que poderia ter existido, quer dizer, ele existiu, mas poderia ser dessa forma, ó, eu comparo ele bastante com o sub-adulto, ele tem praticamente a altura do sub-adulto, esse da direita que eu tirei, eu tirei o Alossauro Rex sub-adulto no seu maior tamanho, e esse da esquerda eu tirei o Alossauro Rex adulto, assim que ele vira adulto, né, no caso ele fica pequenininho, quando ele tá abininho, no ground, e depois ele vai crescendo até ficar, ó, no seu tamanho máximo, tá, então ele tem aqui o tamanho do sub-adulto, a aparência do sub-adulto, e ele realmente parece um Rex menor, os fósseis todos demonstram que ele parece um Rex menor, ele é da família do Tino, não só do Rex, mordida bastante potente, bastante forte também, e até a movimentação, a forma como anda, a disposição das pernas, o giro, é muito parecido com o Rex sub-adulto. Vamos dar uma olhada aqui nos sons que ele faz, ó, esse aqui é o som de localização, som número 1, o número 2, que é a amizade, o 3, que é o de ameaça, o 3, que é o de ameaça, o 4, que é o pedido de ajuda, e o 5, no caso é o F, não é o 5, que é o de grupo. O modelo tá legal, é um modelo com certeza, muita gente vai querer jogar, aqui ele é caminhando, aqui ele é trotando, tem muita diferença, é mais, um pouco, na velocidade de deslocamento, aqui ele é correndo, vamos dar uma olhada ali, ele bebeu água, a animação do bebe água, até o som do bebe água é igual ao Rex, muito parecido com o Rex, a cabeça fica meio de lado, mas o modelo tá muito, muito legal, aqui ele tá baixando, na posição que o pessoal chama de posição de bote, que é o, posição de sprint, quando ele consegue sua maior velocidade, bastante rápido, também, a gente vai se jogar, pegar a outra aqui, pra poder comer, vamos ver como é a, a animação dele de, se alimentando, se não bombou aqui, quer dizer o povo, não, 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 não. Igualzinho ao Rex, a animação dele comendo é igual ao Rex, morde, balança o corpo, puxa a cabeça pra tirar um pedaço, e engorda. Pessoal, aqui a gente vai dar uma olhada nos status dele, tá, ele tem 3 mil de vida, 900 de armazenamento de alimento, 60 de armazenamento de água, 160 de histamina, ele é mais forte do que o alossauro, mas os estudos mostram realmente que ele deveria ser mais forte do que o alossauro, estando próximo a um sucumimos, também mais forte do que um carvampal, tá. Vamos dar uma olhadinha só na animação dele de deitar, que é a última animação que falta pra mostrar pra vocês, e depois a gente encerra o vídeo. Deita igual ao Rex, até o som da animação de deitar é igual ao Rex. Levanta da mesma forma. A gente se vê lá no DA e o Brasil Oficial, o Discord do servidor tá aí embaixo, como entrar, como jogar com a gente, como ter todo o suporte pra jogar no servidor realista, com ping BR, toda a estrutura, as regras, toda a staff, eventos toda semana, dois eventos toda semana, normalmente um é evento de carnívoro e um é evento de demívoro, então fiquem ligados, enfim, é o maior servidor que já existiu no Brasil, na América Latina, tem muito uruguai, o argentino, até mexicano jogando, português, então é destinado a brasileiros, mas a qualidade do servidor faz com que outros players, né, de outros países também, venham querer jogar conosco. Então, agradeço a staff, agradeço aos parceiros, agradeço a todos os players, no servidor tá esse sucesso, hoje somos quase 800 players no servidor, por enquanto temos 50 vagas, a intenção é expandir, se Deus permitir e o sucesso for ainda maior, a gente vai expandir essas vagas, e cheguem lá, deem suas sugestões, façam parte realmente dessa família. Tudo bem galera, um abraço e até a próxima.